Música Olá, boa tarde. Governo quer exigir cadastro de CPF em sites de bits. Motorista sob efeito de droga causa acidente. Resgate dramático durante o furacão Milton salva uma família. Está no ar o JP agora. O governo federal pretende exigir que os sites de apostas cadastrem os CPFs dos apostadores. Assunto para Tarek Cardoso contando, explicando para a gente qual é a razão dessa medida, qual o objetivo dessa medida. Tarek, boa tarde para você. Olá, Maria. Boa tarde para você. A medida prevê, então, assegurar a saúde mental e financeira destes usuários de programas de batches. Além disso, cerca de 2 mil sites ilegais devem ser retirados do ar amanhã em uma ação do Ministério da Fazenda e da Anatel. Segundo o Ministério, são sites envolvidos em fraudes e golpes. Ainda nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol orientou os times a retirarem propaganda de batches irregulares de materiais esportivos. Norma votada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em dezembro de 2023, estabeleceu que cabe ao Ministério da Fazenda autorizar a exploração de apostas e fixar condições e prazos para adequação das empresas do ramo. Em reunião ministerial, o presidente Lula já discutiu medidas de regulação dos impactos das apostas esportivas dos jogos na vida da família brasileira e tem discutido isso com o Congresso Nacional. Maria, é com você. É super necessário, né? Muito obrigada, Tarek, pelas informações. E um acidente entre carretas da BR-38 em Betim terminou em confusão. O motorista de uma carreta cegonha deu ré no meio da rodovia depois de bater em outra carreta. Por pouco, outros veículos não são atingidos. Testemunhas imobilizaram ali, né, imobilizaram o motorista do veículo para que ele não fugisse. Segundo a APRF, o motorista da cegonha fez o uso de rebite. A substância é utilizada para dirigir por várias horas e causa perda de apetite e também de sono. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a delegacia. A Justiça Federal suspendeu um processo administrativo disciplinar da Polícia Federal contra Anderson Torres por indícios de irregularidades. Direto da capital federal, a gente conversa com Pedro Canguçu. Pedro, boa tarde. Oi, Meire. Muito boa tarde a você. A decisão é da juíza federal Luciana Raquel Tolentino, aqui da 7ª Vara do Distrito Federal, que também deu prazo de 10 dias para a Corregedoria Geral da APRF explicar a tramitação dos processos internos. O procedimento foi aberto em 2023 para apurar possível omissão e negligência de Torres nos atos de 8 de janeiro. Em julho deste ano, os advogados de defesa de Torres pediram à Corregedoria da APRF a suspensão da ação, alegando parcialidade por parte do delegado Clíton Xavier, presidente do processo. A defesa do ex-ministro acredita que ele não tem de responder ao processo da APRF, visto que à época ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava viajando de férias com a família. Entre os erros no processo, Tolentino citou que não faz sentido a Polícia Federal investigar Torres por suposta omissão ocorrida, enquanto ele era secretário. Obrigada pelas informações, Pedro. E o furacão Milton continua causando estragos no estado da Flórida. Em Tampa, a polícia norte-americana chegou a ajudar no resgate de uma família. Os moradores estavam presos dentro de casa depois da queda de uma árvore. Os agentes foram até o local e conseguiram, então, salvar essa família, essas pessoas. Eles foram levados aí para um local seguro. Entre as pessoas estava uma criança de colo. Pensa só no desespero, no drama dessa situação toda, né? Os pais, sem poder fazer nada, impotentes diante dessa situação. O JP Agora fica por aqui. Eu te encontro às 7h20 da noite no nosso Jornal Paranaíba. Até mais tarde. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri